Abertura Parece bom tudo isso, né? Uhum. Gostei. Apetitoso. Durante a construção sonora do cinema, buscamos reproduzir com fidelidade todos os sons que estão à nossa volta. Que são eles, falas, ruídos, ambiente e música. Tecnicamente, as falas sempre ficam em primeiro plano, por conta da captação com um microfone específico de cinema. Assim, durante a pós-produção, temos que fazer todos os ruídos que envolvem a cena filmada. Isso se chama foley. Mas afinal, o que é foley? O trabalho do artista de foley está dividido em três etapas. Numa primeira etapa, a gente recebe o filme. Quando é animação, a gente recebe sem som nenhum. Nós criamos todos os ruídos num primeiro momento. Quando é uma ficção, a gente recebe um filme só com a fala, né? Do som direto. E recria, reforça todos aqueles objetos que estão numa cena. Trabalhar com foley significa trabalhar com efeito sonoro dentro de um filme. Seu objetivo é de substituir ou complementar os efeitos gravados durante as filmagens ou o som direto. Tendo em vista que esse som pode ter sido prejudicado por ruídos. Gafo, vinho, copos. A gente pega esse material e leva para uma ilha de edição de som. E tenta mixar. O que é mixar? É colocar todos esses sons num nível que seja agradável e convincente com a imagem que está sendo mostrada na tela. Esse projeto surgiu na UEG para fomentar o desejo nos alunos pela criação e produção de sons. Que é ainda uma área muito carente de profissionais no mercado goiano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto